Demorou, mas chegou, hein? Tá na hora de falar aqui, finalmente, sobre Sniper Elite 4. Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. E hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 4. Só lembrando que esse vídeo aqui, ele faz parte de uma minissérie que eu tô fazendo aqui no canal, falando sobre todos os games da franquia Sniper Elite. Esse é o quarto vídeo. Já falei aqui sobre o primeiro jogo, o jogo lá de 2005, né? Já falei sobre Sniper Elite V2, já falei sobre Sniper Elite 3 e agora estamos chegando ao 4. Eu recomendo que vocês vejam esses outros vídeos pra poder entender melhor a história dos jogos, né? Ou então fazer uma preparação adequada pra jogar o Sniper Elite 5 por dentro de tudo que tá acontecendo. Beleza? Aproveita aí pra se inscrever aqui no canal também, se for novo por aqui, evidentemente, porque aqui você encontra tudo sobre Sniper Elite e outros jogos nesse estilo também. Se inscreve aí, ativa o sininho e vamo que vamo. Então, senhores, Sniper Elite 4, ele é a continuação direta de Sniper Elite 3. Ele segue o mesmo estilo, ou seja, é um jogo de tiro tático, em terceira pessoa, com elementos de stealth, ele tem um mapa semi-aberto. Ele é desenvolvido mais uma vez pela Rebellion. O jogo foi lançado em 2017, ele saiu pra PS4, pra Xbox One, pra PC e depois teve um port pro Switch também. Como eu disse, ele se passa logo após os eventos da campanha do deserto, que a gente vê em Sniper Elite 3. A gente volta a jogar novamente com o Carl Fairbair. Ele volta como protagonista mais uma vez, agora como um agente de fato da SOE. E, com moral, por ter dado fim ao projeto Zoica, o cara acabou sozinho com a raça do General Wallen e, de quebra, ainda destruiu o Rat alemão. Ou seja, o maluco é brabo mesmo, né? O cara fez barba, cabelo e bigode em Sniper Elite 3 e provou que realmente podia fazer a diferença ali naquele conflito. Incrível. E aí, é claro que um cara como esse não podia ficar de fora da próxima grande investida dos aliados em Sniper Elite 4. O foco é a Itália, é o novo destino dos aliados. Mas, logo no início da investida, a SOE é suspeita de uma nova super-arma nazista, sabe? Porque eles começam a perder muitos navios de forma misteriosa, digamos assim. Os aliados decidem enviar uma fragata equipada com o que eles tinham de melhor em tecnologia de espionagem ali, pra poder fazer um monitoramento mais detalhado das transmissões de rádio da Luftwaffe. E aí eles descobrem que sim, os nazistas realmente possuem um novo tipo de foguete que pode ser controlado por rádio diretamente ali das aeronaves e que é capaz de atingir os navios aliados com uma precisão absurda, né? Logicamente, a fragata também foi destruída, ou seja, eles mandaram pra fazer o reconhecimento, mas também mandaram os caras pra morte, né? Ela foi afundada ali nos arredores da ilha de Sanceline, assim como os outros navios. E é aí que começa a nossa missão, né? Basicamente, a gente tem que eliminar os oficiais envolvidos nos ataques, a operação de vingança, e levantar informações sobre os planos do eixo. Como sempre, a investigação começa ali pequena e vai ganhando grandes proporções à medida que a gente vai descobrindo mais e mais coisas. É sempre assim. A história de Sniper Elite 4, ela segue a mesma linha dos games antigos, não tem muita diferença nesse sentido aqui. Existe uma nova ameaça, mas a inteligência, ela não sabe direito o que é. Então a gente tem que se infiltrar ali em vários locais da região que a gente é mandado pra poder investigar sobre a ameaça e eliminar os responsáveis. Foi assim com os planos das armas nucleares no primeiro, com os mísseis V2 no segundo. Foi assim também com o projeto Zoica no terceiro. Só que aqui em Sniper Elite 4 existe uma diferença, né? Agora não tem mais assim um grande projeto misterioso. O mistério fica mais por conta de uma figura específica. No caso, o general nazista, o Heinz Baum, que é um oficial de alto escalão, conhecido exatamente por ser um verdadeiro fantasma. A inteligência aliada não tem quase nada sobre ele, nenhum registro fotográfico, não sabem onde ele está, eles sabem muito pouco sobre ele. Ele realmente é um fantasma. É claramente um contraponto ao personagem do próprio Fairburn, que recém tinha ganhado esse título de fantasma do deserto. As próprias tropas alemãs deram esse título a ele, eles chamavam ele de fantasma, né? Então é um contraponto legal aí. Só que vai além disso. Em Sniper Elite 3, a Rebellion, ela tentou atender os pedidos da comunidade que queria saber mais sobre o passado do Fairburn. E em Sniper Elite 4, eles tentam atender um outro grande pedido da comunidade, que era o de desenvolver melhor os vilões, né? Os vilões principais, no caso. E se a gente parar para analisar, os vilões em Sniper Elite, realmente eles não têm lá muito destaque, né? No primeiro jogo nem tinham um vilão, na verdade, já que a nossa missão lá era impedir os russos de colocar as mãos nos planos do programa nuclear alemão. Então não tinha-se uma figura central, um vilão principal, né? No V2 a gente já tem, que é o General Wolfe, que estava encabeçando o plano para poder lançar o V2 com gás neurotóxico em Londres, que a gente acaba tendo que frustrar esse plano. Mas ele também não tem, assim, nenhum desenvolvimento, sabe? Enfim. No 3, isso já muda um pouco, porque o principal vilão do 3 é o Marechal Franz Wallen, que é o coordenador do projeto Zoica. E ali a Rebellion já começa a colocar um pouco mais de personalidade no vilão, porque a gente descobre que secretamente o Wallen planeja dominar a Europa, inclusive derrubando o próprio Hitler, né? A gente descobre ali durante a missão do Oasis de Siwa. Então a gente vê que já existia a intenção de desenvolver um pouco melhor o vilão. Só que no Sniper Elite 4 eles deram bastante atenção, eles melhoraram isso, né? A gente vai reunindo informações ali sobre o vilão principal, mas propositalmente eles vão escondendo o cara, né? Até o momento chave. Inclusive eles usam isso como um elemento narrativo, né? Para poder criar uma reviravolta ali no final do jogo, que funciona bem até. Aliás, reviravolta, as traições e tal, esse tipo de coisa, sempre fizeram parte das histórias de Sniper Elite também. Então, lógico que estaria nessa mistura aqui. Eu não vou dar spoiler aqui sobre essas reviravoltas, porque como sempre a gente vai fazer a campanha aqui em live. Então acompanhe aí para poder conferir a história completa, ok? A intenção aqui é falar sobre o jogo como um todo. Que satisfação, aspira. Falando em personagens com desenvolvimento, em Sniper Elite 4 a gente ainda conhece outros personagens como o Anjo, que é a líder dos partizans ali no local, que acaba ajudando a gente inclusive na campanha. Tem um agente da OSS, que é o Jack Weaver, que é quem vai recrutar o Fireburning para a OSS no futuro. Enfim, Sniper Elite 4 é o jogo da franquia que dá mais ênfase nos personagens. Nenhum deles tem lá um grande desenvolvimento e tal, mas já dá para ver que a Rebellion busca dar um pouco mais de background a eles, para não ficar só naquele negócio de ah, foi um cara que apareceu aí e está ajudando a gente e tal. Esse tipo de coisa, sabe? Então já dá para ver que eles estão começando a ter um pouco mais de preocupação em relação a isso. Depois a gente vê isso também no próprio Sniper Elite 5. Como sempre, o Sniper Elite 4 também tem seus pontos negativos, né? Ele tem ali alguns furos no roteiro, todos os jogos da franquia tem alguns furos no roteiro ali, porque a Rebellion, ela usa nomes, ela usa locações, usa esse tipo de coisa para poder compor uma história totalmente fictícia. Então algumas coisas acabam meio que conflitando. A própria aparição dos partizans, que ajuda a gente durante a campanha, pode ser considerada um furo ali, porque o jogo acontece um pouco antes da Operação Avalanche, que ocorreu em setembro de 1943. Mas o movimento dos partidários só aconteceu após o armistício de Cassibille e, consequentemente, a ocupação alemã da Itália. Então, né, fica meio sem sentido. Mas assim, como eu disse no vídeo do Sniper Elite 3, esses pequenos furos, eles ficam mais como se fossem, assim, uma curiosidade, porque a história em si, como ficção, ela funciona muito bem. A menos que você seja alguém que conheça bem de Segunda Guerra, eu acho que vai passar batida esse tipo de coisa. Sobre a gameplay, houve ali uma clara evolução nos gráficos, na jogabilidade. Aqui o Khan, ela foi aprimorada, o Stealth foi aprimorado, até a IA melhorou. Os mapas ficaram maiores também, surgiram mais opções de abordagem. Tudo isso, excelente, né? O jogo ficou também um pouco menos punitivo em relação à Sniper Elite 3, mas tem uma boa dificuldade pra quem quiser jogar no autêntico. Aí, eu deixo por conta de vocês, se vocês acham que é um ponto positivo ou negativo. Eu, particularmente, acho um ponto negativo. Acho que deveria ficar mais difícil, não menos difícil. Mas, enfim, o Sniper Elite 4, pra mim, é um dos melhores jogos da franquia. Eu não vou ranquear aqui os jogos agora, porque nos próximos dias vai estar saindo aí a minha análise de Sniper Elite 5. E aí vocês vão entender melhor a minha opinião sobre todos eles, ok? Comentem aí embaixo se vocês já jogaram o Sniper Elite 4, se gostaram, o que é que acharam dele, né? Se acham ele um dos melhores também, ou o melhor de todos. Tem muita gente que gosta muito desse jogo, acha que ele é o melhor jogo da série. Enfim, comentem aí embaixo, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho